Bora deixar o like no canal do Felipe Clash, o mito da X-Beixa 3.5, já se inscreve no canal dessa fera aí, hein? Olha lá, ô papai! Dá um salve aí pra galera do clã nordestinos aí, tem o Arthur Royale, tem o Rodrigo aí que tá ajudando também, galera. Mandar um salve aí também pro Breno CR Play, que tá apoiando o canal, beleza, tropinha? Todo mundo aí que tá apoiando o canal e tá dando uma força aí, beleza, tropa? Hoje o vídeo vai ser diferente. Vou botar um videozinho também, um replay jogando aí, o Red Royale. E é só agradecer, tropa, muito obrigado todo mundo aí. Apesar que eu não tô fazendo live, tropa, porque eu tô sem celular, beleza, tropa? Porque sem celular, aí eu não tô fazendo live, mas sem celular na esposa dá pra gravar alguns videozinhos insano pra vocês. Algumas dicas de Clash Royale pra vocês, beleza, tropinha? E é só agradecer, mano, muito obrigado a todo mundo aí. Se inscreve no canal, toma um rumão, um calo inscrito, deixa o like aí, beleza, tropa? E é nóis, mano, só agradecer a Deus. E tamo junto, é nóis. Acabei de chegar do trabalho agora, tropa. E já fazendo um videozinho insano pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí, beleza, tropa? E é nóis, mano. Muito obrigado a todo mundo aí, tropa, de coração. Tamo junto a nóis, entendeu?